Olá, clientes e amantes da Boa Carne! Chegou o momento de agradecer todos que fizeram parte desse momento inesquecível. Queremos agradecer do fundo do nosso coração a todos vocês que escolheram a Casa de Carnes Boi Bantaneiro. Vocês são a razão pela qual estamos aqui. De toda a família Boi Bantaneiro, desejamos a todos vocês um feliz ano novo repleto de alegria. Boas festas!